E aqui o fundinho dele fazia assim com a pontinha do canivete, ó, ó, fazia aqui, é pra carinhar as moças, né, os antigos, eles descarinharam assim, descascando a laranjinha, comprava uma bala, descascava a bala. Eu tô indo aqui, gente, no meio do mato, que é o pezinho de laranja, é no meio do mato, aí o Zé gostou aqui, tem muito toco, tem que ter cuidado pra não furar o pé, nem a perna no toco, aí o pé de laranja é esse, tá acabando as coisas antigas, olha aqui como é que tá saindo aqui no chão, ó, tá tudo furado essas laranjas aqui. Aí, eu vou apanhar aquelas que tá ali, ó, vou passar naquele lado ali, vou ver aonde que eu passo, tem tanto mato aqui, nem o chão que passa. Aí, tá acabando a conta aqui, esse pé, é um pé de laranja aqui, é velho, né, mas ele já deu bastante broca, foi tirada as broca, o Zé passou um remédio aí, um remédio caseiro, matou as brocas, mas esse gaio aqui já deu broca e já morreu. Tem muita erva nele, mas a gente vai fazer as mudinhas antes que acaba. Ela dá maior, mas só que o pé tá muito sofrido, ela deu pequenininho. Mas aí dá pra tirar a semente. E se a gente não tirar a semente, a gente fica sem ela, porque a gente não sabe, esse pé tá quase morrendo. Aí não dá mais, aí como é que fica, né? Você vai perder essa laranja e laranja antiga, laranja cheirosa. Capice. Laranja campice. Tem a paisana também, né, Zé? Tem a paisana azeda, né? A paisana azeda que é doce. Dá só pra fazer suco a paisana, né? Tem bastante caldo, dá pra fazer doce também. Antigamente a gente fechava as laranjas, a veda, pra fazer o doce. Caldo não, suco. Fazer suco da caldo da laranja, né? Aí daqui vai dar pra fazer a semente. Caldo é de mocotó. Ó, aqui ó, como é que já... Olha aqui pra você ver como é que a caixa, a passarinha fura ela, pode você ver que beleza. Aqui não tem semente, né? O que, querido? Tem uma do lado de cá, ó. Aproveita e já chupa essa. Aproveita e chupa alguma, né? A laranja faz o semente, a gente não pode chupar ela. Tem que fazer só semente aqui, desse lado aqui. Manual, só. Deixa algum aqui pra passarinho também, que ele faz assim mesmo, vai encaixar. E fala assim, ah, esse pensa, né? Não vai falar, mas eles conversam com o outro. Aí vai pensar assim, é, eles tiraram tudo e não deixaram nenhuma pra mim. Aí antes que eles pensam isso, a gente vai deixar pra eles alguém. Dá pra cima, tem lá, você deixa de lá. Tem dó até do que sabe, não sei se não sabe falar. A gente tem entendimento, gente. Tem que ver que esse também é só pra fome, só pra sede, só pra dor. Então tá bom. Vou catar aquelas ali, ó. Mas olha pra vocês verem que beleza. Ela tá cheirando aqui, ó. As laranjas de hoje não cheiram, não. A laranja de hoje é entialtada, né, Zé? É. Essa dessa muda, essa lá é pra comprar, essa aqui dá bem. Será? Essa dessa, essa é a menina de ferida da caquilheta. Essa antiga mesmo? Acha. De ferida da caquilheta. Eles tão casando ela com a outra, você tá aí de vida, não. Eu tô falsificando as coisas, não é igual antigamente, não. E que eu uso o chão assim, vai dar semente, ó. Aí, pessoal, ó. Tô aqui, tô sentindo o cheiro dessa laranja. Olha que maravilha. Eu vou descascar um ali pro menino. Tirar esse aqui. Vou cortar esse aqui, esse aqui é larinho quietinho. Vou cortar pra grotar, né? Tratar. Subir pra lá, vou cortar isso. Eu vou descascar esse aqui pro menino. Ele tá ali esperando. Só que eu não deixei ele vir aqui, porque aqui tem muito mato. Tem espinha, ele não sabe andar no meio do mato. Olha, gente, o meu pai descascava laranja assim, ó. Ó como é que ele descascava. Então, pessoal, ó. O meu pai descascava assim, dizendo que tinha um canivetinho e ele cascava laranja pras moças. Cascava uma casca celtinha até chegar embaixo. Aqui eu tô cascando feio, mas ele cascava bonito. E aí, depois que ele descascava, ele fazia, ele... Essa casca aqui eles penduravam na fumaça, ó. Pra secar, pra fazer remédio pra gripe. E aqui o fundinho dele fazia assim, com a pontinha do canivete, ó. Ó. Fazia aqui, é pra carinhar as moças, né? Os antigos, eles descarinharam assim, descascando a laranjinha. Compravam a bala, descascava a bala. E eu, quando eles faziam isso aqui pra mim, ó. Eles estavam me tocando pra loja. Eu não gosto que ninguém casca laranja pra mim, nem tampouco descascar a bala. Olha aí, ó. Então, eu fazia essa boquinha pequenininha. O que quer dizer que as moças tinham a boca pequenininha e delicada. Então, pessoal, foi mais um vídeo. Que o Senhor Jesus abençoa a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus assim me permitir. Dá um tchau pra eles, Zé. Dá um like, compartilha se inscreve.